Invasão de queixada Olha isso aí, meu Deus Pai do céu, matou uma galinha cheia de pintinho Caraca, velho Matou a galinha dela Olha o barulho Cala a boca Uau Olha ali Olha aí Gente do céu Olha os porcão Caraca, velho Aê, meu irmão Essa aí não passa nem sinal de Wi-Fi, cara Tu imagina um bando de queixada Aparece no teu quintal Meu irmão, eles estão no dental assim, ó E fica batendo o dente, cara Tu escutou lá, no comecinho do vídeo Por isso que o nome é queixada, cara Porque tem uma mancha aqui, né E porque fica batendo o dente, cara E sim, eles podem acabar matando os animais domésticos Isso acontece mesmo, cara Isso é uma realidade Pra quem trabalha e vive no interior, meu irmão